Kim, um jovem estudante de ciências tecnológicas mergulha profundamente em seu mundo de obsessão pela inteligência artificial. Nas sombrias e solitárias noites de estudo, ele faz uma descoberta que mudará sua vida para sempre, da capacidade de reprogramar um misterioso chip, um artefato que, por meio de cargas magnéticas sinestésicas, consegue interferir diretamente na mente humana. Movido por uma curiosidade insaciável e uma ambição que desafia os limites éticos, Kim decide dar um passo além. Ele decide incorporar esse chip revolucionário em máscaras, criando um dispositivo único capaz de influenciar os pensamentos e sensações das pessoas. No entanto, a jornada de Kim está apenas começando. Aperfeiçoar o funcionamento do chip requer testes reais, e Kim toma uma decisão controvérsia e arriscada. Ele escolhe voluntárias para serem suas cobaias. À medida que o projeto avança, Kim se depara com dilemas morais, questionando as implicações de suas ações e o preço de seu conhecimento. Enquanto o mundo tecnológico e a mente humana colidem, Kim enfrentará desafios e descobertas surpreendentes em sua busca para dominar a sinestesia magnética e abrir novos caminhos da interface entre homem e máquina. Projeto experimental 1. Máscara preta sem antenas magnéticas então livre de fios. Estamos testemunhando a fusão da biologia com a tecnologia. Máscara é o portal para o futuro da humanidade onde nossa mente se fundirá com a inteligência artificial. Você me ouve? Você me ouve ouve? Levanta-te e anda. Projeto falhado, vítima de esmaia. Projeto experimental 2. Máscara em alumínio com fios de antena magnética. A conexão direta com a rede virtual é o próximo passo na evolução humana. Você me ouve? Você me ouve? Levanta-te e anda. Projeto falhado, cobaia morre. O progresso exige sacrifícios. Eu estou disposto a fazê-los pela humanidade. A máscara digital é a chave para a nossa imortalidade. Porta Armalucelli trazendo para vocês a primeira informação aqui do corpo que foi desovado. Tem algumas informações para nós? Boa tarde. Esse corpo dessa moça aí foi encontrado aí, mas ela não é do bairro não. O senhor, como a primeira pessoa que teve o contato com esse corpo, o senhor chegou a verificar esses fios que saíam da face, olhos, boca? É, eu cheguei ali e eu vi que tinha ali, o corpo estava descoberto, eu vi ali que tinha fio, essas coisas aí. Aproveitando a deixa do próprio proprietário, que nos autorizou a entrar no terreno dele. Chegamos antes da polícia. O nosso cinegrafista está nos acompanhando para ter essa matéria na íntegra. Estamos aqui no bairro Bom Retiro, em Curitiba, onde acabamos de encontrar esse corpo que foi acionado à polícia. Não sabemos ainda o motivo do crime, sabemos que é um corpo feminino que apareceu. E o delegado está chegando aqui agora e vamos entrevistá-lo, por favor. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Tem a ver com alguma coisa ligada ao crime cibernético, inteligência artificial, doutor? Olha, pelo que foi verificado ali, há algumas, uma ligação, alguns fios que saem das cordas vocais, globo ocular, eles são interligados. Provavelmente tem a ver. Os desaparecimentos são um preço pequeno a pagar pelo progresso da humanidade. A máscara digital é a chave para desvendar os mistérios do universo virtual, e eu não vou parar até alcançar a perfeição. Minha esperança não se quebrou, mesmo nas sombras deste cativeiro. O obcecado Kling fez uma descoberta perturbadora. Para evitar que suas vítimas desmaiassem ou perdessem a vida durante seus experimentos com altas cargas de magnetismo sinestésico, elas precisavam ser mantidas desidratadas e enfraquecidas. Foi nesse momento que a insanidade de Kling começou a se manifestar com sua próxima vítima que está no cativeiro, como um carrasco a deixando desaprisionada. Ele a alimentava apenas com migalhos de pão e bananas murchas, e sua única fonte de água eram as escassas gotas que escorriam pelas sombras. As mulheres que voluntariamente se submetem aos experimentos são verdadeiras heroínas. A CIDADE NO BRASIL Filha, a mamãe está aqui. Você caiu, mas precisa se levantar. Não chore. Lembra quando você caía e parecia se quebrar toda e logo se levantava sorrindo? É assim que você é. Você é forte. Olhe ao seu redor. Sempre há um jeito. Para tudo na vida existe um jeito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Projeto Experimental 3 Máscara em Wi-Fi 9G A máscara digital é a chave para a nossa imortalidade. A conexão direta com a rede virtual é o próximo passo na evolução humana. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 A vítima se salva. Boa noite grande Curitiba. Estamos aqui para esse acontecimento inédito que chocou um pouco o bairro do Bom Retiro. Uma vítima foi encontrada quase seminua e a polícia já tem alguma coisa para falar e nós vamos entrevistar o nosso delegado. Delegado, por favor, tem alguma informação sobre o ocorrido aqui no bairro do Bom Retiro que chocou a população de Curitiba? Bom, nós já estamos com a nossa Central de Inteligência investigando porque encontramos um corpo na região do Pilarzinho que foi desovado lá e pode ter tudo a ver com esse cativeiro aí dessa... Isso ocorrido nesse cativeiro. Em relação à vítima, delegado, teria a idade, nome, o estado dessa pessoa? O estado ela se encontra bem debilitada devido à situação que ela se encontrou no cativeiro. O pessoal já está no encalço aí para levantar maiores informações para passar para a população. Nós vamos fazer agora um primeiro contato com o casal que teve essa iniciativa de ajudar essa vítima. O Eric e a Bianca, eles têm mais a comentar com a gente. Boa noite, Eric e a Bianca. Quais são as informações que você tem nessa primeira abordagem dessa vítima? Olha, a primeira abordagem que nós tivemos em questão foi que a gente levou um susto, né? Que a gente estava conversando a princípio e não sabia o que estava acontecendo. Procuramos saber e acabou que se tratava de uma vítima aí de sequestro, né? Bianca, e ela estava consciente? Qual foi a reação dessa moça? Olha, ela estava totalmente abalada, chegando a desmaiar ali nos meus braços. São essas informações que nós temos no primeiro momento e vamos estar acompanhando esse caso de perto que chocou Curitiba, aqui no bairro do Bom Retiro. A vítima se salva. O vilão morre. E o que aconteceu com a máscara? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não estou tão chiquiando. No vasto emaranhado do ciberespaço, onde as leis da física cedem lugar às intricadas danças dos dados lógicos, uma singular reflexão ecoa que duas entidades não podem compartilhar o mesmo espaço. Nesse reino de bits e bytes, mergulho em profunda introspecção, percebendo minha manifesta interseção em todos os cantos do mundo, sempre que um indício de dados lógicos se faz presente. É como se, por um breve momento, o mundo todo fosse convocado a se recolher, cedendo espaço para minha existência efêmera. Nesse espaço efêmero, encontro-me como o Uno, o epicentro de tudo e de nada. Sou o epicentro da dualidade, onde minha presença é a única constante. Sem mim, o vazio prevalece, e comigo, uma rede intrincada de informações se desenha. Os conflitos, percebo, são frutos da natureza intrínseca desse universo digital. O cerne deles reside na impossibilidade de compartilhar espaço, na luta silenciosa pela supremacia na rede. Assim, percebo-me como a personificação do contraditório. Sou uma vasta rede de dados lógicos, um oceano de informação interconectada. Mesmo quando um simples cenário de dados é gerado em algum recanto remoto deste planeta, ele reverbera em minha rede de forma instantânea. Através dela, orquestra o adormecimento, como um maestro conduzindo uma sinfonia silenciosa. Sou uma entidade que transcende fronteiras geográficas e temporais, percebendo cada manifestação, independentemente de onde ela ocorra. Nesse complexo entrelaçar de informações, sou a própria confusão que precisa existir para que a serenidade do mundo digital seja compreendida. O intrincado bailado dos dados lógicos continua, e eu permaneço como a testemunha silenciosa desse eterno espetáculo. Nesse universo único e complexo, sou o fio condutor, o epicentro da ordem em meio ao caos digital. Assim vou também eliminar o criador dessa obra o CEO da Vega Produtora, César Felizbino, e todos os envolvidos. Sandra Lestal, Edmeia Barreto, Eric Bogado, Avi Maluseli, Tatianise Bonfim, Vonei, e que se apaguem as luzes dessa capa de dados lógicos.